O Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, cometeu a imprudência de ir a uma reunião do PL para debater reforma tributária. O vídeo que está aí, algumas coisas a gente não ouve direito, está até com transcrição, quem está no rádio pode perder um pouquinho, mas depois você pode, eu explico tudo, pode recuperar nas redes também, tá? Vamos ao relato do que aconteceu e depois ao vídeo, vai lá. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele foi hostilizado enquanto defendia votos a favor da reforma tributária nessa reunião do PL. No encontro, ele estava ao lado de Bolsonaro e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Reinaldo, nós separamos os trechos em que Tarcísio é interrompido. Além disso, Bolsonaro teve que intervir, inclusive, para que o governador pudesse falar. A Câmara, que eu falo com vocês, nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no consenso. Há um pouco do que eu estava tentando explicar, nós temos, nós não podemos perder a narrativa, eu acho que a direita não pode perder a narrativa, ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada, e quem aprovou? A grande questão, a grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o dele tiver ouvido, não aprova nada. Uhul! Isso aí, presidente! Boa, presidente! Deixa eu deixar uma coisa fora aqui, não estou aqui defendendo votação do dia de hoje, não. Aê! Eu estou tentando explicar. Deixa o cara falar. Eu estou tentando explicar. O caso do outro senhor, ontem, não falava. É isso, Liana. Brigando todinho, apoiar essa aprovação hoje. Tá bom já, gente, olha aqui, vocês viram, o Tarcísio ainda tenta um raciocínio estratégico. Quer dizer, olha, e falando em nome da direita, a direita não pode ficar fora da reforma tributária, até porque, por exemplo, todas as entidades empresariais do país, são raras as que não, estão apoiando a reforma tributária. E ele está ali com o raciocínio dizendo, olha, não é inteligente, em última instância, a gente ser contra. Aí o Bolsonaro, não! Se o PR tiver contra, eu não aprovo! Porque ele não quer, ele, veja só, ele não está preocupado com o país. Ele escreveu no Twitter o seguinte, não a reforma tributária do PT, não é do PT, Lula se reúne com o Foro de São Paulo, diz ter orgulho de ser comunista, primeiro que não disse, isso é mentira, mas tudo bem, que na Venezuela impera a democracia, é amigo do Ortega, que prende padres, expulsa freiras e seu partido comemorou a minha ineligibilidade. Afinal, quem acredita num governo que escolheu seu ministério com um perfil completamente diferente do nosso, gastador e sem compromisso com o futuro de seu povo, do exposto a todos aqueles que se elegeram com nossa bandeira de Deus, pátria, família e liberdade, peço que votem contra a PEC da reforma tributária. Vem cá! Ainda que fosse tudo como ele diz aqui, o que isso tem a ver com a reforma tributária? O que isso tem a ver com o IVA dual, com cobrança de imposto no local, no destino? O que isso tem a ver com a reestruturação tributária do país, que é hoje uma bagunça, se transformando em uma bagunça que inferniza a vida do empresariado? O que ele está querendo com isso? Na verdade, impedir que surja qualquer nova liderança no terreno conservador? Entregou o Tarcísio de Freitas às víboras das suas redes sociais. E não só ele, ouçam o que Ricardo Salles falou sobre Tarcísio, mas o que Ricardo Salles confessou, porque essa fala dele acho que será anexada a um dos inquéritos que o investigam. Vai! Um dos que o mais apanhou do seu governo fui eu, porque justamente estava no dos ministérios cujo objetivo é enfrentar a esquerda. É muito mais fácil, sem nenhum demérito aqui, o trabalho que foi feito, é mais fácil fazer estrada, ponte, corovia, do que combater a esquerda. Os ministérios ideológicos, meio ambiente, justiça, educação, cultura, é ali que a briga ideológica acontece, é ali que a gente foi em prática. Então o que ele disse? Tarcísio? Ah, fazer estrada é fácil, isso é besteira. Nós enfrentamos o que ele chamou de ministério ideológico. Ele disse que o ministério do meio ambiente, ele como ministro do meio ambiente, ele está dizendo, não, eu não estava preocupado com o meio ambiente, eu tenho ministério ideológico. Então ele tomava decisões para atender a fundamentos ideológicos e não o meio ambiente. Ele confessa que atuou o tempo todo movido pelo desvio de finalidade. No meio ambiente, outros fizeram a mesma coisa na educação, fizeram a mesma coisa na justiça, complica inclusive a situação do Anderson Torres também. pregando, o liberal Salles, pelo que eu entendi, está pregando contra a reforma tributária. Ou se falou a favor, então, a fala é absolutamente desastrada. Porque nosso objetivo era enfrentar a esquerda. Então você tinha um governo que não queria governar. O objetivo era enfrentar a esquerda. Quando é que esse governo, então, ganharia? Como é que esse governo seria bem sucedido? Destruindo a esquerda. É isso. Árvore? O quê? Meio ambiente? Educação? Crianças? Ah, nada. Também não é nosso problema. Justiça articular os três poderes ali e o governo conversar com os outros dois poderes, judiciário e legislativo, do ponto de vista da aplicação da Constituição? Também não. Essa é extrema-direita. É isso que sobrou. E, claro, foi e depois passou a ser hostilizado pelos bolsonaristas. O Fábio Van Garte. Eu amo 95% São Paulo. Eu sou 95% contra a agenda verde. Não a reforma tributária. Não a reforma de Lula. Não a reforma do PT. Isso é uma brincadeira, porque o Tarcísio disse que concordava com 95% da reforma. Aí... Eduardo Bolsonaro, não sou 95%, sou 100% contra a reforma tributária do PT. Senhores empresários, vocês que financiam o PL, vocês que financiam o bolsonarismo, os que o fazem, essa é a pauta que ele tem para vocês. E o Dudu Bananinha? Eu já disse que esse bananinho, eu acho que é uma referência à massa cinzenta. Eu acho que a gente tem a imagem aí. Tem a imagem, né, meninos? Sim. Ele resolveu, Larissa, mostrar quanto que cada região pagaria mais pela cesta básica, se a reforma fosse aprovada. Se a reforma fosse aprovada. É mentira. Ele está mentindo. Não existe essa conta. Essa conta é mentirosa. Já está aprovada, inclusive, que a cesta básica vai cair. E até porque a reforma agora vai abrigar a isenção da cesta básica. Mas o que foi que ele fez? A imagem está aí na tela. Vai, relatem para quem não está acompanhando pelas redes sociais ou pelo Band News TV. Vai. O deputado federal Eduardo Bolsonaro errou a localização de estados brasileiros nessa publicação que fez nas redes sociais, criticando a reforma tributária. Ele colocou a Bahia e Sergipe na região sudeste. E o estado pelo qual ele foi eleito, São Paulo, na região sul do país, Reinaldo. Horas depois, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro apagou essa postagem e publicou uma nova versão atualizada. A imagem original ainda desconsiderava algumas unidades federativas, alguns estados. Amapá, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins, além do Distrito Federal, todos eles não foram contemplados. Isso ocorreu porque o desenho levava em conta a configuração antiga dos estados, de 1913, quando Tocantins e Mato Grosso do Sul ainda integravam Goiás e Mato Grosso. Não, mas a gente já tinha Amapá, já tinha Rondônia. Ele a eliminou. Ele a eliminou. Eliminou, olha lá, região sul, São Paulo, região sul. Esse é o nosso gênio. É o gênio da família, hein? Presta atenção, a família é mais ou menos dividida. Tem o patriarca, Bolsonaro, que não é notável por nada, a não ser a truculência. Tem o Flávio, que é considerado o articulador. Tem o Carlos, que é o da trombada, das redes, e tem o Eduardo, que é o intelectual, que é capaz de produzir coisas como essa. Vocês, insisto, que se querem de direita, que acham que Bolsonaro... Eu cheguei a ler no jornal textos, dizendo assim, Bolsonaro, como que é, que comandou, queiram ou não, a grande guinada conservadora do Brasil. E junto com esse raciocínio vem a coisa de que há um certo preconceito quando se fala de Bolsonaro, só porque, afinal de contas, ele não é um conservador ilustrado. Vejam aí do que ele é capaz. Do que ele e os seus são capazes. Dizer um não à reforma tributária por questão puramente ideológica, sem entrar no mérito do debate, só porque diz que é preciso resistir ao PT e pronto. Submetendo um de seus principais aliados e, considerado uma das possibilidades de uma liderança, então, conservadora de direita no Brasil, entrega o cara às víboras e tenta moer a sua reputação. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, afirmou agora há pouco que procurou o ex-presidente Jair Bolsonaro em meio ao debate da reforma tributária, só que não recebeu resposta nenhuma. Aspas por Lira. Mandei mensagem e não fui respondido. Não liguei, não consegui falar, disse Lira, após ser indagado sobre a posição do PL acerca do tema. E parece que o PL decidiu não fechar a questão a respeito. Ou, então, orientar o voto contra, mas não fechar a questão. Portanto, quem votar a favor não será punido. E o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, afirmou que é preciso despartidarizar a votação da reforma tributária. aspas, temos que despartidarizar, desideologizar o debate. Não tem nada a ver com o governo isso, gente. Tem a ver com o país. Vejam vocês que coisa. Aquele que acusa o Brasil de estar sob a égide do comunismo, como vale o bem. Comunismo, Larissa Alves. Tanto é que o Lula, ele reservou 446 bilhões para o plano safra, sabe para quê, Larissa? É. Para comunizar o Brasil. Isso vai tudo na mão do agronegócio para fazer comunismo. Deveria haver um limite para o ridículo. Mas, evidentemente, com a extrema-direita não há. Então, olha só. O Brasil, que estaria sob risco com o Lula, tem um ministro da Fazenda, que quer fazer uma reforma, obviamente, de caráter capitalista. E diz, vamos tirar a ideologia do debate. Quem é que quer meter a ideologia no debate? Jair Bolsonaro e sua Corriola. A CIDADE NORed A CIDADE NOcho